Eu estou aqui com o Rubem de Deus, Carlos Pérez, esses dois baluá da causa leonística na cidade da Vitória de Santo Antão e eu quero ouvir aqui, como nesse caso primeiro e mais velho, o companheiro Rubem. Rubem, eu queria que você falasse um pouco desse novo momento que está vivendo a causa leonística em Vitória de Santo Antão. Amigo claro, nós que fazemos o Lions da Vitória, eu e o Carlos somos os fundadores ainda vivos, frequentando o Lions e o Lions da Bocas passou por uma fase difícil e quase que se acaba. O Belo Jardim foi quem nos socorreu através de um amigo João Torres e foi fundado o Núcleo. Núcleo esse que levou o nome do companheiro Zito Mariano, seu saudoso pai. E hoje nós tivemos a primeira grande reunião nossa para novos sócios, porque começamos com apenas seis sócios e agora nós passamos para treze, o número da sorte. E quando chegarmos a um número maior, que é vinte, vinte e poucos sócios, nós voltaremos a ser clube. Perfeito. Conversando com o Carlos, o Carlos também tem uma vivência na causa leonística em Vitória. Carlos, como é que você enxerga esse novo movimento do Lions aqui em Vitória? Pilacos, o Lions está vivendo uma nova fase. O Lions, Vitória, ele está se reestruturando. Hoje tivemos essa assembleia festiva, com a entrada de sete novos sócios. Temos mais quatro sócios que iam tomar posse hoje, mas em virtude de outros compromissos. Não foi possível, mas que no futuro próximos irão se integrar o Lions. E a gente, vamos passar da fase de núcleo para a fase de clube. Passamos a ser novamente o clube. Já tem uma previsão do nome como será o clube? Vai ser Lions no Vitória Santo Antônio. Vitória Santo Antônio. É, porque o Lions tem que ter o nome da cidade para a identificação de Lions Internacional. É, não é? O núcleo que nós criamos, afiliado ao Lions de Belo Jardim, teve a homenagem a Zito Mariano, esse grande baluarte do Lions e Vitória Santo Antônio. E fizemos essa homenagem, colocamos o núcleo com o companheiro Zito Mariano. Mas, na questão de clube, por uma questão de, como eu falei, de identificação, vai ser Lions, o Clube e o Vitória Santo Antônio. Isso é mais ou menos o que está previsto. E, assim que nós atingimos 20 sócios ou mais, então será fundado novamente o Lions e o Vitória Santo Antônio. Para a questão do Lions ter passado a núcleo, nessa fase que o nosso clube, o Lions, ele envelheceu um pouco. Alguns nossos companheiros partiram para o andar de cima. Isso mexeu muito com o nosso clube. Mas o Lions, ele nunca deixou de existir. Mesmo com um número reduzido de pessoas, mas nós continuamos o trabalho leonístico. Nós continuamos o trabalho da campanha de doação de sangue, que, por sinal, ontem e hoje, teve essa campanha de doação de sangue, foi da União, e que nós somos o maior doador de sangue do interior do Pernambuco. Graças ao Lions aí. Isso, é o trabalho do Lions e essa parceria com o EMOP e todas essas pessoas que doam sangue. Perfeito. Então, nesse caso, o Lions aqui faz um processo de renovação e o que a gente deseja é que tudo decente. E vai dar, se Deus quiser. Ok, Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.